Uhum, sim, senhor. Se não fosse por eles, muito provavelmente a gente não iria sobreviver. Não daquele jeito. Você tem certeza? Olha, se estiver mentindo sob pressão por causa deles, é cúmplice. Tenho certeza. Foi a primeira vez que ouvi essas pessoas. Mas elas eram pessoas boas. Não largaram a gente que nem lixo. Eu pedi pra nos trazerem pra vocês porque queríamos voltar lá pro nosso país. Por que eu acreditaria? É a verdade. Pode perguntar pros outros. Todo mundo vai falar a mesma coisa. Eu acho que isso é verdade. Contar a mesma história? Detetive, esse aqui é o depoimento de um dos refugiados. Nós chegamos perto de morrer de fome dentro daquela ilha. Esse agente chegou, compartilhou a comida toda com a gente. E nós não queremos ficar aqui, queremos voltar pro nosso país. Tudo bem, Gunay? Bem-vindos. Olá, Gunay. Mukadess? Mãe, eu trouxe os traficantes. Meus filhos. Meus bebês. Coisas mais lindas. Meninos maravilhosos da mamãe. O que aconteceu? Sejam bem-vindos. Querida, seja bem-vinda. Bem-vinda de volta ao seu lar. Como vocês estão, queridos? Filha, tudo bem? A gente tá bem, mãe. Que bom que vocês estão bem. Graças a Allah que vocês estão aqui, querido. Tudo bem? Relaxa aí, vó. Relaxa aí, tá tudo bem. Não se preocupa com a gente, para. Ai, graças a Allah. Agora estamos todos juntos de novo. Vou chamar meu consogro pra jantar conosco essa noite. Pode ser? Ah, seria ótimo. Seria ótimo. Não precisamos de nenhum outro sogro por aqui. Pra quê? Eu não vejo motivo. Nós podemos jantar sozinhos mesmo. De jeito nenhum, Mukadess. Eu vou ligar pro Save Cat. Se me dão licença, eu vou ver o Selene. Estou morrendo de saudade dele. Eu vou tomar um banho. Se acalma, mãe. Para. Se acalma, eu tô bem. Eu também vou ver meu filho, tá? Eu já volto. Eu também vou indo. Eu sei o que aconteceu na festa do Selene. Eu não acredito. Tem uma foto também. Ah, mas isso sim me preocupa. Alô? E aí, tudo bem? Oi, Johan. Tudo bem? E você? Beleza. Muito obrigado. Ali, eu preciso que você me faça um favorzinho. Claro, amigo. O que é? Pode falar. Olha, você conhece a minha namorada, a Selene. A gente sai de vez em quando. Vamos comer juntos. Mas ela sempre tem que me levar no carro dela. E eu não gosto muito disso. Sabia, cara? É, mas você não levaria se tivesse um seu próprio carro? Ah, ah, pera, pera, pera. Olha só. É disso mesmo que eu tô falando, meu irmão. Eu quero dizer... Eu não tenho carro, né? Eu não tenho carro. E eu pensei que se... Se me emprestasse seu carro, talvez eu... Eu poderia buscar ela e impressionar, hã? O que me diz? Ai, amigo. Foi mal, mas eu não tô em casa. Infelizmente, eu tô bem longe agora. Olha, Ali. Eu realmente não teria pedido se isso não fosse tão importante, não é, meu irmão? É que não posso, rá. Se eu estivesse aí, eu te emprestaria, com certeza. Ah, saquei. Então tá querendo dizer que você teria me emprestado o carro se você estivesse aqui, né? É claro, amigo. Sem problemas. Beleza. Tá bom, amigo. Beleza. Até mais. Falou. Se eu estivesse aqui, eu te emprestaria o carro. Ei, quem é? Manda a chave aí. A gente troca ideia depois, viu? Bom dia, senhora. Divirta-se. Aonde vai a Selene? Eu não sei, senhora. Eu nem perguntei. O senhor está bem? Eu não tô bem. Por que está me olhando assim, senhor? Vem, Mustafa. Olha. Eu sei o que aconteceu na festa do Selene. E tem uma foto, olha aí. Não, eu não acredito. Desculpa, senhor. Quando eu vi, eu fiquei impressionado. Mas é impossível, senhor Fati, porque não tinha ninguém por perto. O senhor mesmo viu. Não é tão impossível assim, porque alguém tirou uma foto. Ah, por favor. Então, o que que a gente vai fazer? Destruir provas. O senhor suspeita de alguém? Eu não. E você suspeita? Tinha centenas de pessoas naquela festa, senhor. Pode ter sido qualquer uma. Disso eu tenho certeza. Bom, você tá pronto pra sua nova missão? É claro, senhor Fati. Pra qualquer missão. Bom, então encontre o responsável por isso e me avisa, tá legal? Pode deixar. Não se preocupe, senhor. Ali não tem ninguém. Que bom. Escuta aqui, Berkekan. Se não for capaz de se controlar... Não se preocupe com isso. Na verdade, eu não sou tão louco quanto o seu namorado. É por isso que é o meu melhor amigo. O seu namorado não concorda, mas... Eu nem ligo. Bom, vamos ver como ele reage quando vier fazer as pazes comigo. Selin? Oh, Han. Tudo bem? Tô mal, Selin. Por que que esse mané tá aqui, hein? Bom, amiga, como eu te falei, ele não vai entender nada disso. Que história é essa, cara? Oh, Han. Amor, você quer sentar? Selin? Por favor. Eu convidei o Berkekan. Não posso aguentar o meu namorado e o meu melhor amigo se odiando. Ele é seu melhor amigo? Ele é. Mas e a Merv? A Merv era sua melhor amiga, não era ela? Sim, ela também é. Olha, eu aceito a Merv e tudo bem, não tem problemas com ela. Mas eu nunca vou aceitar esse babaca aqui. Olha, Selin. Eu não aguento mais esse idiota. Quem você chamou de idiota, seu otário? Solta, solta ele. Qual é o seu problema? Ele só veio fazer as pazes com você e olha o que você tá fazendo. Tá, mas pelo menos você me perguntou se eu queria fazer as pazes com esse cara aí, hein? Eu não quero que esse mané fique perto de você, tá entendendo? Eu não quero esse idiota nas vidas da gente, tá entendendo, Selin? Olha aqui. Você não tem direito de se meter na minha vida desse jeito. Eu sou uma pessoa livre. Selin? Selin, onde você vai? Selin? Parabéns. Eu já tinha te avisado. A Selin nunca deixa ninguém manipular a vida dela, cara. Você entendeu? Eu vou quebrar. A sua cabeça não interessa o que fale. Selin! Selin! Selin, pode esperar. Ei, Selin, por favor. Selin! Selin! Selin, por que travou a porta? Tá bom, não fica assim. Vamos pra algum lugar conversar, tá bom? Por favor, vai ser rápido, Selin. Selin, não vai embora, por favor. Espera, vamos conversar só um pouco, por favor. Selin! Selin, não vai embora, Selin! 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 Não! Agora vamos lá. Selin! 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 Ela é forte, autoritária, corajosa. Resumindo, exatamente igual ao pai dela. Ui! Bom, isso é normal, não é? Ela tem que ser... Eu que sou o pai dela. Exatamente. Ai, querido, parabéns, meu amigo. A sua filha é mesmo incrível, né? Olha, Zineb, você vai poder pegar o meu iate daqui pra frente. Com a condição de olhar antes o radar, o rádio e o combustível. Tá bom, pode deixar isso comigo, tá, pai? Não, 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 espera. Eu não quero mexer com pesco, qualquer coisa do tipo, pelo menos por um tempo. Eu vou ficar em casa e cuidar do meu filhinho, só isso. Quem? Você vai ficar em casa? É claro que eu vou ficar em casa. Eu não acredito. Ah, Zineb, como você vai ficar em casa? Estamos na temporada do chá. Quem vai comigo até Rizy para poder colher? Verdade. Filha, já esqueceu? Assim que termina a temporada de pesca, já começa a de chá. Senhor Fermi, Senhor Fermi! O senhor precisa ver isso. Ver o quê? Ver a televisão. Os Sequer Cizade foram presos pelo crime de tráfico de pessoas. Os líderes que comandam o bando Sequer Cizade, Fati Sequer Cizade e sua esposa Zineb Sequer Cizade, foram detidos em um barco... Gente, ela espanhou! Eu vou falar, Gunai! Liga para Gunai! Liga para Gunai! Liga para ele! 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 Coloque-a aqui! Me ajuda aí! Gunai, traz um pouco de álcool! Coloque-a aqui! Gunai, traz álcool! Cuidado com a minha avózinha! Cuidado! Calma, senhora! Alô, é o férmio Sequer Cizade. Eu quero falar com o seu chefe agora. Ai, que saudade da minha bebê. Como o seu cabelo é cheiroso. Eu não consegui dormir. Nem um pouquinho enquanto você apodrecia naquela prisão horrível, meu amor. Ai, mãe. Eu já estou bem. Foi só uma noite, né? Ai, querida. É uma noite para você e uma vida inteira para mim. Alá, sabe que eu não desejo isso nem para os meus piores inimigos. Ai, mãe. Para, por favor, tá bom? Ai, não exagero. Eu senti sua falta também. Mas, por favor, mãe, para de ficar assim porque você vai me matar. É sério. Ai, minha filha. Se algum dia você casar e tiver filhos, então você vai entender melhor toda a minha dor, minha filha amada. Vem, minha pequenininha. Minha filha, eu te amo tanto, linda. Minha filha linda, eu te amo, meu amorzinho. E a mamãe aqui não te viu ainda com o vestido de noiva. Isso foi um pesadelo muito horrível, minha filha. E eu pedia para lá te proteger o tempo todo. Eu estava tão preocupada com você, minha filhinha. E sua esposa, Zeynep, sequerizade. Ai, eu não parei de rezar. Ai. Filha. O que é tudo isso? Ai, não. Ai, não. O telefone. Ai, cadê meu celular? Ai, 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 cadê meu celular? Eu acho que ele deve estar onde você deixou. Mãe, cadê meu celular? Vocês passaram pelo menos o processo. Nem me fala, Fadik. Foi uma bomba para todo mundo aqui. Todos estão bem assustados. São pessoas muito sensíveis, sabe? Ai, não posso acreditar. Tadinha de você. Ai, isso é péssimo. Coitada da dona Gulso. Um deve estar muito mal por causa de tudo isso. Você nem imagina. Ela desmaiou do nada e assustou todo mundo. Fadik, ela já está acordando. Eu tenho que ver como ela está agora. A pressão dela baixou, foi? Eu dei um remédio para baixar a pressão arterial. Ela vai se recuperar muito em breve. E não precisa se preocupar. Muito obrigado, Filhutor. Fadik. O que foi, vó? Pode falar. Vê se dá algum jeito nisso. Por favor. Nós não podemos deixar o nosso sobrenome se sujar com isso. Não se preocupe com isso agora, vó. Eu prometo que eu vou dar um jeito. Eu vou com o senhor até a porta. Obrigado. Obrigada, filha. Como é possível terem feito isso? Me desculpe, mas se não sabe nada sobre os fatos, precisa confirmar. Como se atreveram? Que tipo de emissora é essa? Sinceramente, como puderam transmitir uma coisa dessas? Firme. Grita com eles. Grita que não sabem com quem se meteram. Ah, essa enxaqueca. Gunai, cadê o meu remédio? Olha só, senhor. Só tem até amanhã para resolver isso. Senão, eu juro que não vou ter pena. Eu vou chegar até as últimas consequências. Não tenha dúvidas. Eu poderia fazer muito contra vocês, tá? Boa noite. Sim, boa noite. Fati. Hã? A sua avó? Ela está melhor, pai. Ei, firme. Eles não devem ter se importado. Liga para eles de novo, por favor. Eu te ajudo. Ah, alô, Matt? Ah, eu vi, irmão. É claro, é por isso que eu estou te ligando. Olha, se puder se livrar ou eliminar tudo o que postaram na internet. É, isso aí. Tudo, por favor. Isso é só publicidade. Eles só estão fazendo isso para conseguir se promover às nossas custas. Tá legal. Fati, pede para ele apagar tudo e não deixar nada. Tá bom, amigão. Foi o que eu fiz, mãe. Gunai! Por que está gritando? Estou com dor de cabeça. Por que essa moça deu like na foto do Fati? Fati, o que houve? Alguma novidade? A gente já mandou uma mensagem para as emissoras. E também já ligamos para o jornal. Eu falei com o escritório de advocacia e a gente vai processar caso eles não corrijam, tá? Ai, tomara que tudo se resolva. Tudo vai se resolver. Olha, Zinep. Eu estou muito cansado, sabe? Eu estou com muita vontade de dormir e dormir por muitos meses. O que você acha disso, me fala. Eu acho do quê? De eu nunca mais sair dessa cama. Ai, não, Fati. Você pode até dormir o quanto você quiser, mas eu não consigo com a consciência pesada assim. Isso é impossível. O que houve? Como assim o que houve? O que mais poderia ser? Tudo que rolou foi por minha causa. E se sua avó fica muito mal? Mas, Zinep, a minha avó está bem. Ela vai ficar melhor. Não se preocupe com isso. Ninguém está te culpando de absolutamente nada. Só você mesma. Você tem certeza disso? Tá, ignora minha mãe. Se o dólar subir, também vai querer culpar você. Sim, mas o dólar não para de subir. Zinep. Eu estou muito contente por estar com você. A cada segundo. A cada momento, cada minuto, o tempo inteiro. Eu gosto de ficar junto com você. Me fala quem é que gosta que a mulher fique junto com ele na mesma cadeia. Porque eu gostei muito. Ai, fã, sim. Vem aqui. Isso não é saudável. A gente precisa resolver isso rápido. Por enquanto acabou. Eu estou melhor. Eu acho que já consigo dormir. Os meus lábios já estão até secos. Eu acho que estão até descascando. Zinep, eu estou com uma dor no corpo. Ai, eu também estou. Eu acho que amanhã eu vou para um spa fazer uma massagem. Vai para um spa? Com o final feliz e tudo? É, ele termina muito bem. Você sai super relaxado. Não, não pode. Vem cá, eu vou te fazer uma massagem. Vem cá. Está falando sério? Sim, pode. Vem para cá. O que é isso? Mas tem que tirar. Você sempre tira a camisa quando escuta a palavra massagem? Sim, claro que sim. Chega de spa para você, tá bom? Eu faço por cima da sua camiseta. Vem para cá agora. O que é isso? Essa aqui é a sua massagem, Zinep? A minha massagem é um tipo de massagem especial. Não pode fazer por cima da minha camiseta. Ah, espera. É a massagem do urso. Você vai imaginar que tem um urso nas suas costas, tá bom? Zinep, o que é isso? Não vai dar para fazer massagem desse jeito, Fatih. Você está muito tenso. É que está doendo tudo. Então relaxa, respira bem fundo. Vamos. Respira fundo. Respira. Isso. Quebrou minhas costas. Para de reclamar. Zinep, tem óleos e cremes para fazer massagem do que você está fazendo. O que é isso aqui? Eu não sei se estou pescando ou estou limpando essa casa. Eu não sei se está quebrou minha casa. Mãe. Mãe. O que? O que? Mãe, olha, logo hoje a senhora vai fazer uma faxina completa. Ai, mãe, estou morrendo de sono. Estou muito cansada, acabei de sair da cadeia, sabe? E com todo esse barulho que você está fazendo, não me deixa dormir. Por favor, filha. Você tá falando como se tivesse ficado na cadeia por vários anos. A psicologia que a senhora vê é diferente. Não entendi isso. Ah, é sério? Que tipo de psicologia é essa, menina? Você tá falando de psicologia como se fosse capaz de saber sobre isso. Não fala besteira. A nossa casa tá um nojo. Me ajuda e chega de psicologia. Pega o pano e vai limpar essas janelas. Ai, mãe, eu tô muito cansada. Ah, sério? Isso é muito melhor. Não pode ficar deitada. Caída é que nem uma vaca enquanto eu limpo. Anda! Limpa! Pega isso. Ai, mãe, vai! Você não consegue fazer nada direito, né, menina? Eu já tô cansada disso. Por que você não faz nada direito, menina? Olha, uma carta. Ah, ela deve ser pra mim, filha. E porque receberia uma. Na verdade, ela é pra você. É pra mim, mãe? O que que é isso? Competição de confeitaria. Por que que tava no lixo? Eu vou saber. Foi a Chazimete que jogou fora. Chazimete! Para de gritar. Que coisa feia. A sua psicologia tá em péssimas condições. Ai, eu me perrei. Alô? Alô? Ah, Zeynep, aconteceu uma coisa. O que aconteceu, Fadig? Você ligou essa hora, eu espero que seja questão de vida ou morte, senão eu desligo. Ai, valeu, hein? É que não é você, é que o problema é meu. Ela disse que o problema é meu? Alô, Fadig, você disse que o problema é seu? Eu disse. E desde quando cada um tem que resolver os seus problemas sozinho, Fadig? Tem que ser assim, desde que você disse que ia desligar se não fosse caso de vida ou morte. Tá bom, você vai ficar desse jeito mesmo, é? Como é que eu ficaria? Zeynep, o concurso de confeitaria hoje. E a idiota da minha irmã jogou meu convite no lixo, e eu só vi ele agora. E daí? E daí? Sério, amiga? É que esse concurso acabou pra mim. Tinha um grande prêmio pros três primeiros lugares. Eu não sei se fico brava por isso. Ou por perder o concurso que tinha esperado toda a minha vida, sabe? Ou por ter uma irmã tão burra que jogou meu convite no lixo, sabia? Ai, Fadig, que tempestade num copo d'água. Tá bom. Calma, a gente dá um jeito. Como? Quando termina esse concurso? Tem avaliação dos profissionais até cinco da tarde e de manhã pras donas de casa. Tá bom. Então vamos participar. Se arruma e vem aqui pra casa. Tá bom? A gente vai fazer cinco bolos pra você até cinco da tarde. Não, senhora Zeynep. Zeynep não se faz assim. Isso não é como o bolinho que nós fizemos pro Fati. Não é fácil. Eu não posso chegar no concurso com qualquer coisa. Fati, se acalme e anda logo, tá bom? Eu te vejo aqui em uma hora, sem desculpas, beleza? Tchauzinho. Tchau, tchau. Tá bom. Como assim uma hora? Como eu vou chegar lá assim tão rápido, minha gente? Mãe! Mãe! Fati, Fati, acorda. Anda logo. Vai, acorda, a gente tem que ajudar a Fadik. Tá, Zeynep, eu preciso dormir mais um pouco. Fati, a Fadik precisa da gente, precisa da nossa ajuda. Acorda logo, por favor. Liga pro Matt, ele te ajuda, tá? Se não fosse pela Fadik, a gente não estaria aqui nessa cama junto. Devemos tudo a ela. Olha, enquanto isso eu vou acordar, Zeynep, tá bom? E você tem que tá pronto. Quando eu voltar aqui, tá me escutando? Uhum. Vai! Levanta tudo aí, logo. Levanta! Ah, tá muito frio. Ah, por que que eu sempre tenho que fazer alguma coisa? Eu já tô cansado disso. São conflitos, perseguições. Me deixem descansar, por favor. Zeynep, vem aqui deitar. Vem comigo, vem. Vem cá. Selin! Selin, acorda! Selin! O que que foi? Ah, eu tô falando com você, por que você não responde? Que tipo de genes você tem? Eu não sei se tá dormindo, se você tá morta. Anda, levanta! A gente tem que se ver na cozinha. Por quê? É que a Fadik precisa da gente, precisa ajudar ela. Vamos, por favor, levanta. Uhum. Eu faço tudo isso porque eu te amo. Mas percebi que o amor, que é incontrolável, não é amor de verdade. Idiota. Não ri. Não sei o quanto vou te amar. Por favor, não me deixe. Me mostra os detalhes do amor. Esse idiota aqui se entrega totalmente a você. Você pode fazer o que quiser comigo. É um idiota romântico, né? Tonto. É um tonto apaixonado. Mas já que tá apaixonado por mim, eu te perdoo. Ui! Eu morreria pelos meus filhos. Meus filhos lindos. Para, mãe. Coisas lindas. Ui! Amor da minha vida. Eu não sei se é pela prisão, mas, mamãe, eu te amo muito. A senhora é incrível. Ui! Minha bebê! Que coisa linda. Eu também amo você. O quê? E você não me ama também, é? Eu não te amo. Sai dessa casa o quanto antes. Ah, mas eu te amo muito. Fazer o quê, hã? Tá bom. Eu admito. Eu também te amo muito, irmãozinho. Ui! Eu também. Mas não o tempo todo. Você é uma bruxinha, né não? Bom, umas horas na cadeia foram boas pra você, hã. Que visão mais bonita. Oi, tio. Bom dia. Bom dia, princesa. Isso não importa, irmão. Não importa. Espera aí. Solta, solta ela. Senta aí, meu amor, que eu vou te dar chá. Irmão, senta aí também. Ei, tio. O quê? O senhor perguntou sobre aqueles caras lá, tio? Aqueles caras, tio. Eu perguntei, perguntei, mas ninguém sabe nada deles. Eu talvez não queiram falar. Ai, caramba. Não falem mais disso. Esqueçam dessa história, vai, por favor. Já terminou tudo isso, gente. Mãe, coloca aí pra mim, vai. Tá bom, filho. Toma. Eu vou servir mais. Ui, esse maldito celular. Nunca nos deixa em paz. Ui. Ah, já começaram a perturbar a gente de novo. O que foi, Ife? O que você quer com o Han, hein? Ah, tá bom, tá bom. Olha, eu vou desligar pro meu chá não esfriar. Até mais, Ife. O que foi? Ui. O Han, é... A Fadik quer que você leve ela até a Zeynep. Ah, então o Han é o motorista dela agora? Tio, mas não tem problema. Eu levo, nem fica muito longe. Somos quase vizinhos. Às vezes os vizinhos precisam dos outros. É uma ajuda mútua. Você sabe, tio, como é. Eu vou. Espera um minutinho aí. Você tá muito interessado em ir. Antes, termina a sua comida. Eu já tô cheio. Eu quero que termine. Ah, tá. Não deixam nem a gente tomar café da manhã em paz. Bom, eu já comi tudo, tio. Eu já vou. Olha só, mãe. Eu espero que esteja melhor. Como é que eu vou estar, Fermi? Não espere que eu me sinta melhor até tudo isso estar resolvido. Ainda bem que o seu pai não está vivo pra ver o sobrenome Sequer Cizade ser tão manchado. Não se preocupe com isso, mãe. Logo as coisas vão ficar bem de novo. Nós vamos limpar o sobrenome da família Sequer Cizade. Tomara. Nós temos que resolver isso. Senão pode acontecer alguma coisa, né? Claro. Enquanto a fonte do problema estiver lá em cima... Ah, Mustafa, vem. Isso é o que eu pedi? Sim, senhor. O correio acabou de chegar. O jornal pediu desculpas pelo ocorrido. Carta de correção e de desculpas no nosso programa chamado Flash News com a data 3 de maio de 2015. As notícias relativas à família Sequer Cizade dizendo que foram capturados enquanto realizavam tráfico de pessoas não foram fiéis à realidade. Os trabalhadores refugiados, quase mortos de fome, que foram encontrados pela família Sequer Cizade em uma ilha deserta foram resgatados e salvos da morte pela mesma família Sequer Cizade, que fez de tudo para ajudá-los a voltar ao seu país de origem com os seus direitos restaurados e com a dignidade que todos eles mereciam tanto. Apresentado para a sua consideração. Isso vai ser transmitido antes das notícias em todos os canais, senhor. Muito bem. Muito bem. Obrigada, Alá. Agora eu me sinto melhor, Fermi. Obrigada, Alá. Mãe, eu não tinha falado. Eu prometi que tudo ficaria bem e pronto. Obrigado, Mustafa. Obrigado. Ai, que bom. Então agora eu posso ligar o meu celular. Tomara que esse seja o único problema, Mukadessa. Sogrinha, por que quando se sente um pouquinho melhor, a senhora se mete comigo, hein? Sendo que a causadora disso tudo vive aqui em cima de nós. Os problemas nunca acabam. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, foi só falar do diabo. Nós temos boas notícias. Bom dia, minha família linda. Bom dia, Fati. O canal mandou desculpas para todos os jornais e também vai transmitir antes de começar cada noticiário. Ah, que bom, hein? Sim, filho. Significa que eles pediram desculpas para o senhor? É, achei. É claro, eles pediram desculpas para nós. Ou seja, até eles admitiram o erro deles. Só o meu filho não admitiu. Fazer o que, dona Mukadessa? São só escolhas. Temos várias escolhas na nossa vida, né? Só que a mãe não dá para escolher. Me dá o jornal aqui que eu vou terminar de ver. Quem é agora? Ah, é só o Mustafa. É que eu perguntei uma coisinha para ele. O que vocês estão aprontando, hein? Zineb, por um acaso, está me acusando? Ainda não me contou o que fizeram com o Ertan. Ertan? Shh! Do que estão falando, hein? Escuta só, você está falando de mim com o meu próprio filho, é? Ai, dona Mukadessa, nós temos coisas mais importantes para falar, não é? O mundo não gira ao seu redor, não é, Fati? É, é, claro, mãe, é verdade. Essa manhã, a nossa felicidade aumentou ainda mais ver-me. Isso é bom. Mas, minha filha, você é uma moça muito inteligente. Não é como a sua irmã inútil. Você vai conseguir, meu amor. Não vai decepcionar a sua mãe. Vai lá, vai ser a melhor, vai fazer o bolo mais delicioso de todos, tá bom? Você é filha da Eiffel. Pensa grande. Eu daria tudo por você, meu amor. Ai, mãe, tá bom, mãe. Tá bom, não exagera. Não se preocupe. Ai, filha, eu te amo tanto. Ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar. Ai, mãe. Olha, já tá tarde. Eu preciso pegar o busão logo pra ir. Vai, por favor, me deixa ir, tá bom? Filha, mas você não conhece sua mãe? Eu contratei um motorista pra você. O quê? Oi, Han. Adik, vem, 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 vem. Tô indo, tô indo. Eu disse, sua mãe sempre pensa em tudo. Ai, mãe, muito obrigada. Eu te amo, valeu. Acelera, Fadik, vamos. Vem. Bora, tá ficando tarde. Cuidado, vamos devagar. Ei, Mustafa, por que você me mandou mensagem? É uma emergência, senhor Fati. Tá, mas você ficou me mandando mensagem. Tá bom, desculpa, mas precisa ver uma coisa. O que é isso? Foi alguns minutos. Eu sei tudo o que aconteceu na noite da festa. Eu tô te vendo. Eu te vigio, mas pena que você nunca vai poder me ver. Nunca vai saber quem eu sou. Quem foi? Tem uma foto aqui. Nossa! Como tirar essa foto? Quem é esse cara? Olha, isso muda tudo, senhor Fati. Temos que suspeitar de qualquer um, inclusive dos mais próximos. E aí? Bom dia. Tudo bem? Não pode ser. E aí, bom dia. Tudo bem? Cadê a Zeynep? Tá lá em casa. Ah, lá dentro? Uhum. Tá bom. Até já. O que pegou? Oi, amigo. Bem-vindo. Tudo bem? Toma, Mustafa. Para. Vai lá, alcança eles, vai. Tá. E aí, não me empurra a cara. Ela é boa. Zeynep, o que a gente vai fazer? Vamos fazer bolo, Fadik? Tá bom. Fazer um bolinho. Só que... Como que a gente vai fazer? Ai, galera, eu tô tão nervosa que já esqueci tudo, sabia? Isso nem é vestibular. É só fazer um bolo. É moleza. Não se mete, Orhan. São três mulheres contra. Esquece isso. Tudo bem, como for. Podemos fazer. Eu acho que você saberia melhor, mas eu acho que é... Alguma coisa com fruta. Algo bastante leve com um pouco de creme. Também amêndoas, avelãs e todas essas coisas com várias camadas e frutas diferentes em cada uma delas. O que acha? Mãe, parece muito bom. Tá bom. E vamos ter tempo? É claro que vamos ter tempo, Selin. Por que não daria? A gente tem muito tempo pra fazer tudo isso. Ai, gente. Não precisa complicar tudo. O que eu quero é só um bolo finalizado. Não quero mais nada, por favor. Tá bom, vamos. Comecem a trabalhar logo e parem de falar. Peguem as frutas e comecem a descascar. Sejam rápidos. Eu acho que elas estão vindo, filho. É melhor a gente sair daqui pra não arrumar encrenca. Vamos embora daqui. Não vai embora, não. Se quiser, eu cuido dele. Deixa ele aqui comigo. Do Selin. Ah, ele foi embora. Senta. Senta. Tá, tudo bem. Eu sento. Senta logo. Coloca isso. Por que você colocou isso? O que você tá fazendo? Ai, tá bom. Eu ajudo vocês. Fala o que é pra fazer. Eu ajudo de uma vez. Sabe o que vai fazer? Vai descascar tudo isso e colocar na batedeira, tá bom? Vai. Tá, tá, tá bom. Pode pegar aqueles também? Claro. O que mais tem, hein? Não há nada que não consiga fazer bem. Um amigo. Não! O que foi? Não há nada. A minha bateria acabou. Você sabe que ela não dura muito, né? É que... Caramba! Pula, 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 pula. Que bom que a gente fugiu de lá, não foi, filho? É melhor a gente ter um tempo de pai e filho, não é? Tá tudo bem? Ah, ah, ah. Olha só como é lindo ver nós brincar como pai e filho. Que ela te proteja, meu menino lindo. Ah, Mukadés. Vem, vem, vem. Vem cuidar do seu neto um pouquinho. Pelo menos você vai fazer alguma coisa útil. Sogra, não preciso. O pai dele vai tomar conta dele, não é? É claro. Mas você pode cuidar dele e eu vou ter um pouco de tempo de qualidade com o meu próprio neto, não é? Não é, Fati? Vem. Claro. Filhão, o papai vai lá falar com a vovó, tá? E depois a gente parceia, tá bom, filhão? Vem aqui, menino. Vem, Fati. Tchau, filhão. Olha isso. Que coisa mais filhosa. Fadick, você acha que eu devo colocar mais farinha aqui? Vai, coloca. Sim. O que é isso? É maçã. Mas você cortou fora metade dessa maçã. Vai fazer de novo. Aí, Selin. Mas eu sou um pescador, não um cozinheiro, tá? Eu vou embora. E aí, Selin. Que horas são? Quanto tempo ainda temos? Passaram três minutos desde a sua última pergunta, Fadick. Ai, nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Pra que tudo esse esforço? Olha aqui, Fadick. Se falar de novo que não vamos conseguir, eu vou te dar um soco, tá entendendo? Tem que ter fé. Nós vamos conseguir. Só confia em mim e para de reclamar. Tá bom, vai, Zenep. É que eu tô nervosa. Eu não sei o que eu falo. Tá bom, Fadick. Nem fala. Trabalha. Nossa. Fadick, você é boa pra caramba. Muito obrigada, amiga. Mas é que eu tô nervosa. Eu não tô conseguindo fazer nada direito. Olha só pra mim. Não, mas você tá fazendo bem. Tá bom. Tá bom. Tá bom, nós vamos conseguir. Por sinal... O quê? Vocês sabem do que eu tô precisando nesse momento? Do quê? Do meu segredo. Do quê? Xarope de bordo. Ai, não temos. Fadick! O Fadick vai arrumar. Sério, Zenep? É claro que sim, ele vai buscar. De verdade? Aham. Eu acho que dá pra fazer melhor que isso. Fadick! Que menino feio. Por que me fizeram cuidar de você? Você não cansa. Senta aí. Senta aqui. Senta aqui. Eu tô com dor nas costas. Pega essa bola. Joga ela pra mim, vai. Joga. Ah, nãozinho. Joga direito, por favor. Você soltou um pum, é? Mas que nojo. Que cheiro mais horrível. O que você tem? Ninguém faz isso do nada se não tiver podre, né? Joga ela. Ai, o que você tá fazendo, hein? Gunai! Fica quieto. Não sai daí, hein? Eu vou chamar a Gunai, tá? Eu vou chamar a Gunai, tá? Eu vou chamar a Gunai, tá? Eu vou chamar a Gunai. 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 Amém.